Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Só sobraram restos, e eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou no mundo, estou rodado, amei a noite, amei a luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo, que ainda vou sorrir, sem um travo de amargura. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou no mundo, estou rodado, amei a noite, amei a luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, amei a noite, amei a luz. Amém.